E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no vídeo, gente, eu vou mostrar pra vocês como ficou a reforma da casa de Zé Finha. Na verdade, não foi a casa toda, e sim a sala, gente, onde vocês viram que aqui no vídeo que eu vou mostrar pra vocês, eu mostrei como tava o sofá de Zé Finha, mostrei como tava algumas condições de imóveis, certo? Veio morar aqui no térreo e modificou tudo, gente. Então, resolvemos mudar essa sala, o ambiente, ficou bem aconchegante. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aproveitando, gente, se você não é inscrito ainda no meu canal, não se esquece, tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixa aquele joinha de sempre. Também, apresenta o canal Dicas da Zé Finha pra você ir lá, deixar o seu like e se inscrever também. Se você gostou, fica aí, tá bom? Se é do seu interesse, continua assistindo. Vem comigo! O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pintar só essa parede da frente aqui, né, da cor azul, e as laterais irão ficar brancas mesmo. Então, eu vou começar agora a pintar essa parede de azul. Eu vou estar usando, pessoal, essa tinta aqui da Coral, na cor azul, Lua do Sertão. Aqui, ó, vou usar essa tinta aqui. Também eu vou usar essa fita em acrepe pra fazer as demarcações, né, pra não sujar a parede branca. E aí Legenda Adriana Zanotto E aí, pessoal, como a Zafinha tá morando aqui em cima ainda, né? Então o sofá dela se encontra aqui. Aí eu vou filmar aqui pra vocês, mostrar pra vocês este sofá. Aqui é um sofá, assim, antigo, né? De madeira. Mas que a gente vai reformar ele todinho pra colocar lá na sala embaixo, tá certo? Então é esse sofá aqui que a gente vai reformar ele. Ele se encontra assim, ó. As almofadas dele já ficam bastante velhas. E a gente vai reformar esse sofá todinho. Pra colocar na casa nova da Zépa. Aqui, pessoal, a gente tem... Minha sogra, né? Ela tá com esse... Com essa jarra aqui. Não é uma jarra assim que já é velha. E ela vai decorar essa jarra pra colocar na decoração da sala. Pra ficar na sala. Então isso também faz parte do projeto. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.